Fala galerinha, estamos mais uma vez de volta com a nossa querida Baby Dogecoin Situação não é das melhores, porque está em correção, queríamos que estivesse subindo para as luas De Marte, de Júpiter, seja lá de onde fosse, mas queríamos que Baby Dogecoin estivesse subindo Mas nesse exato momento aí, vemos Baby Dogecoin fazendo um movimento de correção Fato esse que é natural e totalmente aceitável para o gráfico de Baby Dogecoin Hoje estamos aí, está com a capitalização de mercado de Baby Dogecoin de 558.378.592 Essa é a capitalização de mercado de Baby Dogecoin Abri aqui para vocês o gráfico de Baby Dogecoin Hoje estamos aqui nessa terceira fase de valorização Essa foi a primeira fase que tivemos de valorização de Baby Dogecoin Desde o seu início, conforme vocês podem ver aqui Fez essa movimentação, teve sua primeira fase, sua primeira valorização Teve sua explosão, veio fazer sua correção Buscou correção e buscou valorização nesse topo aqui Depois dessa primeira aqui, tivemos esse segundo topo de Baby Dogecoin A gente buscou aqui fazer ali uma grande valorização Aí o que acontece? Depois disso, enfrentamos ali no mês 10 Esse período aqui de correção Que muitos chamam aqui de desvalorização Ele desvalorizou Mas isso aqui foi correção devido a Baby Dogecoin ter alcançado aqui este topo Estou falando deste topo aqui Que vem do mês 10 Feito isso Até ali mais ou menos no dia 13 do 12 Baby Dogecoin enfrentou um período ali De correção, de forte correção O que acontece? Chegaram até a falar que Baby Dogecoin nessa época aqui Havia derretido, né? E quando menos esperaram, né? O que aconteceu? Baby Dogecoin tomou novamente ali rumo de valorização Vindo bater novamente aqui Fazer um topo, tá? Em 4 do 3 ali mais ou menos 4 do 3 não, desculpa gente Pegando a data ali Em 15 do 1 Mais ou menos Baby Dogecoin chegou a fazer ali este topo Após isso, né? Comecei a fazer os vídeos informando pra vocês ali A respeito da correção Correção é essa que está acontecendo aqui agora, ó Conforme vocês podem ver Essa correção Provavelmente ela deve vir bater, gente Mais ou menos até aqui, ó Deve vir buscar o 26, 56, 28 É o que eu acho aqui, tá? Que ela vem até aqui mais ou menos Na casa dos 26, 27 E depois volte a fazer sim Período de valorização Ultrapassando este último topo aqui E esse, digamos aí Período de valorização Ele vai coincidir aí mais ou menos, gente Com a data, tá? Da queima de aniversário aí Onde serão muitos tokens queimados Onde teremos uma grande queima aí De tokens Esperamos aí que os próprios desenvolvedores Venham confirmar essa informação, né? Para que realmente Se torne melhor o ambiente ali De Baby Dogecoin Mas o que eu quero falar para vocês É que hoje Baby Dogecoin Está aí caminhando para Um milhão e meio de holders Hoje Baby Dogecoin está ali com Um milhão Quatrocentos e doze mil Trezentos e quarenta holders, né? Caminhando para quase Um milhão e meio de holders Está batendo todos os recordes aí No curto prazo, né? Menos de um ano Já está partindo para Um milhão e meio de holders Isso aí é muito importante, tá? Para a sobrevivência deste ativo Né? Deste cripto ativo E isso aqui mostra Que as pessoas confiam E acreditam aí Que Baby Dogecoin Possa sim chegar Em um valor superior Mas lembrando, gente Que Baby Dogecoin É uma, digamos assim Uma criptomoeda aí Que um token, né? Vou colocar assim Token Falo cripto Porque muitos chamam de cripto Mas um token Que foi criado ali Com quatrocentos e vinte Quatro trilhões de tokens, né? Então por que que é muito importante Essas queimas? Porque quanto mais diminuirmos ali Esses tokens, né? Que estão em circulação E aumentarmos essa capitalização De mercado de Baby Dogecoin Maior será a sua valorização Mas não é tarefa muito fácil Por isso que precisamos muito Da ajuda dos desenvolvedores Queimando ali Essa quantidade ali Grande de tokens Todos os meses, né? Algo em torno ali Três a cinco Quatro trilhões de tokens E vindo Essa queima maior Então por isso Que demora um pouco mais Pra que Baby Dogecoin Alcance valores assim Em patamares maiores Pra que possa trazer realmente Aquele retorno Que nós queremos Quem entrou lá No comecinho Tá bem na fita Entendeu? Eu entrei em Baby Dogecoin Acho que devia ter Mais ou menos ali Um mês Alguma coisa assim Peguei um valor bem baixinho Na época eu comprei Entre trezentos e quatrocentos reais Hoje ainda estou no lucro Mesmo com correção Ainda estou no lucro De Baby Dogecoin Eu costumo comprar E ir fazendo holding Holding com a carteira Não vendo Antes eu comprava E vendia na valorização Hoje em dia não Hoje em dia eu compro lá Deixo, espero Daqui a dois anos Eu abro a cápsula do tempo E vejo o que eu tenho lá Que eu comprei E que pode me dar resultado E Baby Dogecoin É uma dessas Então o que acontece Com essa situação De Baby Dogecoin Chegando a um milhão E meio de holders Podemos ter a perspectiva De que o projeto Não perdeu força O importante é Não perder força Porque quando você Perde força ali Você tira Digamos ali Você vai tirar Holders E projeto Você tira capitalização De mercado E o importante também É que nós venhamos Observar a movimentação Lá das baleias Para que elas não Digamos assim Para que não venhamos Tomar também um back Ali sem Meio que está esperando Nós sempre devemos Esperar o pior A verdade é essa Devemos estar preparados Para o pior Mas a verdade é Que continua Acreditando em Baby Dogecoin E esse fato De Baby Dogecoin Vindo aí Se preparando Para um milhão E meio de holders Me chama muita atenção Um projeto Que foi iniciado Como meme Aí depois vem Com um projetinho Pequenininho Com a sua swap Seus NFTs E isso aí Vai dando fôlego Para que Baby Dogecoin Possa sim Subir Mas prestem Bastante atenção Nesse período aqui Que nós estamos vivendo Que é de correção Para que vocês Não se assustem E achem que isso aqui É derretimento Tá bom gente Ela vai vir Fazer essa Mostrando aqui Para vocês Olha aqui Está vendo aqui Onde eu estou colocando A setinha do mouse Olha aqui Esse primeiro ponto E olha aqui Esse segundo E olha aqui o meio Vocês estão vendo aqui Esse aqui foi um período Que ela foi lá embaixo Terminando ali O seu período De correção E é isso aqui Que eu espero Que vá se repetir Agora nesse período Que ela está fazendo Mas o que eu acredito E o que vai acontecer Olha aqui Essa linha Ela vai vir buscar Mais ou menos Essa linha Do 27 Então o fundo dela Deve ser por volta Do dia Do Digamos assim Do 27 Do 26 Entendeu E esse período aqui Ele deve durar Mais ou menos 3, 4 E deve alcançar O seu ápice O topo Por volta Do mês 6 Beleza galera Então esse é o meu ponto de vista De Baby Dogecoin É simples É só você bater o olho Aqui nesse gráfico Você vê aqui Primeira fase Segunda fase Vai fazer a mesma coisa Aqui na terceira fase É o padrão De Baby Dogecoin Fez a primeira Fez a segunda Fez a terceira É obrigatório fazer? Não É porque aconteceu no passado Isso aqui Vai acontecer novamente? Não Mas os sinais me mostram Que ela está buscando fazer Essa mesma movimentação Tá bom galera? Então deixo pra vocês Um forte abraço Bota um olho aqui no gráfico Vejam Primeira Segunda Terceira Olha as similaridades Olha os topos Primeiro topo Segundo topo Terceiro topo Quarto topo aqui em cima Chuta o quarto topo aqui em cima Tá bom? Então deixo pra vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo